Vamos começar os versos e o assunto eu vou falar Hoje temos xingamentos destratando o Paraná Se prepare meu amor, hoje o bicho vai pegar Eu já vou me aquecendo e pra ti já vou dizendo Não comece loquia Não comece loquia, tu é um piapão sudo Tá cada dia mais gordo e ficando orelhudo Diz que sabe fazer veste, na verdade é um papudo Preste muita atenção, vou te dar educação Rony Paz a seu beiçudo Rony Paz a seu beiçudo Eu agora vou falar Pare de ser tão jaguara e já vou te endireitar Me chamou de piapão sudo, chega perto pra escutar Eu te chamo de bocó, chego até ficar com dó Não quero te ver chorar Não quero te ver chorar Se prepare seu ranhento Eu sou firme nos meus versos, vou te dar ensinamento Canto o verso e não me assusto Se prepara lazarento Tu parece meio tanço Chego até ficar com ranço Eu tô só me aquecendo Eu só tô me aquecendo É agora que eu te lanho Sinto aqui uma catinga Acho que é falta de banho Eu canto bem declarado E tu parece um banho Eu já tomei o beiçudo Me chamou de piapão sudo Te chamo mulher do dianho Mulher do dianho? Falou que eu não tomei banho Ainda me chamou de mulher do dianho É que você pegou pesado comigo primeiro Nós vamos conversar Lá em casa nós vamos conversar